Há exatamente 5 meses atrás, eu comprei a faca mais cara que já passou no inventário do CSGO. Essa caramba de blue jam com o pattern 442, o terceiro melhor pattern entre todas as carambas blue jams do mundo. Na realidade, alguns colecionadores consideram esse como o segundo melhor pattern, pra mim tanto faz. E eu tive uma notícia essa semana que a minha faca já valorizou uma montanha de dinheiro. É um absurdo poder simplesmente jogar com um item super legal e ser pago por isso, ganhar dinheiro com a valorização dessa skin. Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês exatamente quanto que eu paguei na minha faca, quanto que ela vale hoje e quanto que eu espero que ela vá valer no fim desse ano de 2022. É o seguinte galera, eu descobri essa semana que um colecionador chinês que tinha uma faca praticamente idêntica a mim. Acabou se desfazendo desse item e vendendo por um preço absurdamente caro. Eu comprei essa faca exatamente porque ela é muito cara e eu queria um item high tier pro meu inventário. Eu tava cansado de faca safira, rubi. Eu queria uma faca blue jam, mas não podia ser qualquer faca, tinha que ser uma carambit. Quando essa faca chega no meu inventário eu paguei um valor bem caro, na verdade alguns podem achar até um absurdo gastar tanto dinheiro com skins de CSGO. Eu adquiri ela por 380 mil yuan em criptomoedas, a vistinha em cash, o que equivale a 305 mil reais na conversão de hoje. E eu comprei essa faca exatamente porque existem poucas dela no mundo. Das 3 que existem, a minha tem o maior float que é 0.28. Existe uma faca carambit 442 com o float baixíssimo, minimal wear. Que tem realmente menos desgaste que a minha, mas em game parece a mesma coisa. E tem uma faca no meio das duas, que tem o float praticamente idêntico a minha faca. O que muda aqui nessa faca intermediária é que a minha tem o float 0.28 e essa daqui tem o float 0.27. As duas são field tested e as duas em game são idênticas. E essa faca trocou de mãos 4 dias atrás. Esse colecionador chinês aqui, chamado Old Fish, ficou com a faca durante 350 dias, ou então um ano. E olha, eu vou falar pra vocês que durante esse um ano, essa faca triplicou de valor na mão dele. Ele ganhou muito dinheiro. Eu já tive diversas ofertas nesses 5 meses que eu tava com a faca. Todas as vezes foram colecionadores chineses chegando e oferecendo um valor acima do que eu tinha pagado. Mas exatamente por esse motivo eu não vendi, já que eu sabia que a faca era rara e tava valorizando toda semana. Ao mesmo tempo que eu comprei essa faca, o Simple tava usando também uma faca Blue Jam pra jogar o Major de 2021. No caso não é uma Karambit, ele tava usando uma Nomad Knife Blue Jam com o melhor pattern possível e ele fez essa faca valorizar demais. Na realidade, em alguns meses a faca dobrou de preço. É uma faca sensacional que além de ter o Playside 100% azul, também tem o Backside completamente azul. Eu até considerei comprar uma faca bem parecida, fiz algumas ofertas, mas acabei perdendo na guerrinha que teve, já que um outro colecionador chinesa acabou oferecendo mais do que eu e eu desisti. Mas pra mim tá tudo bem, porque eu já consegui a minha faca dos sonhos, que é essa Karambit Case Hardenet. E agora vamos ao valor. Vocês vão se assustar com o tanto que essa faca já valorizou em apenas 5 meses que eu tenho ela. Vocês lembram que eu falei que eu paguei um pouco mais de 300 mil na faca, né? Acontece que essa outra faca 0.27, que eu vou te bem parecido da minha, foi vendida realmente 4 dias atrás. E rolou uma postagem aqui no Nex, que é um aplicativo da China, onde essa faca foi vendida pra um outro colecionador chinês por uma Butterfly Emerald e mais uma grande quantia em dinheiro. É literalmente a mesma faca que a minha, a gente pode comparar aqui na foto que o cara tirou do monitor dele, nem pra tirar uma print. E é exatamente essa faca aqui que eu já tava acompanhando no Buff 163 Marketplace de skins da China. E essa faca, ela tava anunciada por 500 mil yuans. E logo que rolou a venda, como eu não consegui entender nada da postagem, porque tava tudo em chinês, um colecionador amigo meu, o Metal Cat, me mandou esse link dizendo que a faca Karambit 442 tinha vendido por 500 mil yuans. A troca foi uma Butterfly Emerald mais dinheiro. A gente pode até tentar traduzir aqui o que foi postado. No caso eu vou traduzir diretamente para o inglês, porque fica um pouco melhor. E o comprador disse o seguinte. Depois de muito vai e vem, eu consegui ganhar. O amor verdadeiro não tem preço e transações offline são sempre um prazer. Na verdade, até que deu certo aqui a tradução em português. Foi exatamente o que eu falei. E o que eu consigo entender com isso? Provavelmente esse dinheiro foi transferido da conta bancária de um cidadão chinês para o outro. Eles fizeram uma transação offline, ou seja, ele não comprou diretamente no Buff, no Marketplace da China. Eles compraram por fora. Provavelmente ele fez um pix lá e mandou ainda a Butterfly Emerald para completar o valor de 500 mil yuans. Vocês lembram do valor que eu paguei, né? 305 mil reais versus o valor que essa faca vale hoje. 402 mil reais, que seria o equivalente a 500 mil yuans. Ou seja, apenas por segurar essa faquinha Blood Jam no meu inventário durante 5 meses, eu consegui fazer um lucro de 100 mil reais. Essa faca valorizou 100 mil reais na minha mão. E se a gente for fazer umas contas, digamos que daqui 5 meses suba mais 100 mil reais. É bem provável que essa minha carambite no final de 2022 esteja custando meio milhão de reais. É só vocês continuarem acompanhando o canal, ativa aí o sininho que eu vou continuar fazendo vídeos a respeito dos meus investimentos em skins de CSGO. E a gente se encontra novamente em dezembro para saber quanto que está valendo aqui essa faca. Vou abrir para vocês também as ofertas que eu já recebi. Na verdade, já recebi várias ofertas para essa faca, todas em dinheiro. Mas nenhuma oferta foi o suficiente para eu aceitar. Eu acredito que eu nem venderia por 500 mil yuans. Eu ainda quero que ela suba um pouco mais. E hoje é a minha única faca no CSGO também. Então, se eu vender ela, eu ia ter que ir atrás de outra faca Blue Jam ainda mais cara. E não vou mentir que eu tenho sim algumas ideias de outras facas que eu gostaria de ter, além da carambite, tá? A Skeleton Blue Jam com o pattern 403 é uma delas. Essa daqui é uma faca que hoje custa mais de 100 mil dólares. Então estamos falando de uma faca de meio milhão de reais. Mas ela é uma faca bem nova, enquanto que a carambite é uma faca old school. Então, por enquanto, eu fico com a minha carambite mesmo. E vou deixar indicado para vocês um vídeo falando sobre as skins mais duplicadas do CSGO. Inclusive, nessa lista tem uma faca Blue Jam que foi duplicada. Eu sou se você ia lá assistir esse vídeo. A gente se vê lá, hein? Um abraço. Falou!